A capital paranaense agora tem o primeiro escritório compartilhado por empresas que se dedicam a ajudar pessoas. São empreendedores sociais. O sobrado de 300 metros quadrados tem estações com mesas fixas e salas privativas, além de infraestrutura para reuniões e eventos. Por enquanto, cinco pessoas e instituições envolvidas em causas sociais e ambientais estão aqui e novas parcerias estão surgindo. O projeto que tem acontecido aqui dentro é a Badoo Design e a Linion. A Linion trabalha com refugiados e a Badoo trabalha com empoderamento de costureiras de baixa renda e utilização de material têxtil para fazer cadernos, capinhas de computador, enfim. E elas juntas criaram o Cidadão do Mundo, que é uma marca que vai oferecer camisetas e outros produtos. E todo o valor de compra desse material é destinado para a capacitação dos refugiados. O local também é usado para a capacitação do Instituto Legado. O projeto, criado há quatro anos, já preparou 80 instituições que tinham boas iniciativas, mas faltavam informações e apoio técnico em várias áreas. A gente colocou alguns desafios no meio, então, assim, no decorrer do ano, a gente sempre coloca desafios para que elas se superem, que elas consigam ir mais longe. Então, é também um momento de agir essa parte do conhecimento com a parte de colocar tudo isso em prática. Então, a nossa grande ideia é que essas organizações sociais consigam conversar de igual para igual com qualquer tipo de investidor social, né? E elas consigam sustentabilidade financeira. Toda a decoração da casa dos empreendedores sociais serve de incentivo para continuar o trabalho que faz diferença. Unidos pela Vida é uma organização que conseguiu chegar aos quatro cantos do Brasil, né? Ela fez um programa de expansão de impacto dela, foi capacitar alunos de medicina, porque ela tinha uma doença, e ela descobriu que as pessoas não conseguiam diagnosticar a doença dela porque os médicos não eram preparados. Então, ela criou um formato de aula para todos os alunos de medicina do Brasil inteiro, então, do Rio Grande do Sul ao Acre. Então, é super bacana ver essas organizações crescendo, se transformando e atingindo o Brasil inteiro. Então, elas conseguiram encontrar aí o equilíbrio entre o que elas gostam de fazer e o que impacta a vida de outras pessoas, né? Isso que é o legal do local e isso que inspira ainda mais, inclusive, nós que trabalhamos aqui, né?